Olha os gordinhos aí de novo Vem comigo pra balada, vem dançar com a mulherada E a gente vai ensinar pra você o negócio é assim, ó Pega a loirinha e pá, pega a morena e pá Pega a ruivinha e pá, palmada, nada, nada Pega a morena e pá, pega a loirinha e pá Pega a ruivinha e pá, palmada, nada, nada E foi assim que eu dei a volta por cima Foi assim que eu dei a volta por cima Eu peguei a morena, a ruiva e a loirinha Eu peguei a morena, a ruiva e a loirinha Tiago e sua mulher te traíam E eu tô no ruim, hein, Zé? Domingo me ligou, não até prenda nada Se ela te traiu, ela quem deu uma cada Sua nega te deixou, trocou você por outro cara Cola logo em mim, na garra do seu otário Vem comigo pra balada, vem dançar com a mulherada Vem comigo pra balada, vem dançar com a mulherada Vem comigo pra balada, vem dançar com a mulherada Zé que quer de Tiago ensina pra você, ensina, ó E pega a loirinha e pá, pega a morena e pá Pega a loirinha e pá, palmada, nada, nada E foi assim que eu dei a volta por cima Eu peguei a morena, a ruiva e a loirinha Eu peguei a morena, a ruiva e a loirinha Pega a loirinha e pá, palmada, nada, nada Pega a morena e pá, pega a loirinha e pá Pega a loirinha e pá, palmada, nada, nada